Nós vamos agora oportunizar ao nosso querido delegado Charles Pessoa a trazer mais informações sobre a operação realizada na manhã de hoje. Draco 98, é isso ali? Eu não tenho nenhum número aqui. Agora você falou bonito, disse que vai oportunizar para o delegado. Que chique, né? Gostei. Claro. Eu acho que o delegado é que está oportunizando para nós. Mas o delegado Charles Pessoa reconhece a nossa audiência e a credibilidade do programa Crime e Castigo. É por isso que ele faz questão de estar aqui conosco para trazer essas informações. Não é isso, doutor? Bom dia, delegado. Você está vendo que o Renato puxa o saco não só das outras pessoas, como dele mesmo, né? Se ninguém elogiar, aquele mesmo elogia. Bom dia, Renato. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores do Crime e Castigo. No Natalinho, nós não numeramos essa operação de hoje. Ela é uma ação integrada. Ela é uma ação integrada. E segundo, que nós vamos omitir aí alguns números, porque a Draco 100 é a que está querendo chegar antes do planejamento, né? Antes do planejado. Mas no início do ano de 2023, quando o Draco foi criado, nós colocamos dentro do nosso planejamento que no mês de aniversário do departamento, nós iríamos ter flagrado a operação Draco 100. Delegado, mas essa operação de hoje, ela teve um foco um pouco diferenciado, né? Isso, isso. Foi a operação integrada do Draco, com a diretoria de polícia do interior, coordenada pelo delegado Sérgio. Delegado, diretoria de polícia metropolitana, coordenada pelo delegado Marcelo. E as equipes ali, coordenada pelo delegado Sérgio Alicado, que é o MDP, também a região de Campo Maior. O objetivo dessa ação realmente foi desarticular o grupo, que mesmo alguns tendo envolvimento com facção criminosa, mas, realmente, o foco desse grupo era atuar aí, no que diz respeito aos arrombamentos de veículos, para subterir os pertences que estavam dentro desses carros. Então, todos que estão estacionados aí nas vias públicas, tanto aqui em Teresina, como também em outras cidades, exemplo, da cidade de Campo Maior, de Piripiri. Doutor, eu não sei se a gente tem... Veículos de luxo, né, Renato? Eu não sei se a gente tem imagens aí, pessoal, para colocar o tempo que o delegado Charles comenta, mas eu queria trazer aqui um ponto importante. Eu queria que você trouxesse primeiro, doutor, né? Se esses criminosos que foram capturados pela polícia, se eles são reincidentes do mundo do crime, e segundo, destacar a facilidade que esses criminosos têm, né, em agir, por exemplo, aqui na capital do estado do Piauí, onde eles visualizam, por exemplo, caminhonetes, né, ali eles conseguem perceber que há mochilas que possam ter notebooks, objetos de valor, ou eles quebram o vidro de maneira muito rápida, utilizando de artifícios, ou eles conseguem manter, né, aberto ali o veículo. Pode ser aquele equipamento, né, Renato, que destrava, né, como é que chama? Chapolim? É, mas eu queria que você... Esse grupo, esse grupo específico, eles escolhiam caminhonetes, né, tipo Hilux, e S4, com ônibus de fabricação de 2022, para trás. Eles, segundo o relato, que não tem um interrogatório de alguns dos investigados, eles relataram que observaram uma falha nesses veículos. Não é utilizando o controle, eles abriam mesmo, com o suporte de uma chave de fenda, eles conseguem abrir a porta dos veículos para subtrair os pertences que estão dentro. E, Renato, eles saem buscando esses veículos de forma aleatória. Eles entram em um veículo da própria organização luminosa, no trio, geralmente, e eles andam pela cidade para buscar esses veículos. Quando eles chegam e observam um veículo dessa marca e modelo, eles fazem uma consulta da placa para identificar-se o âmbito de fabricação do veículo. E aí, um veículo se torna alvo desse criminoso. Tanto aqui, como, por exemplo, eles deslocavam lá para a cidade de Campa Maior. E lá eles procuravam um veículo, a cidade de Piripiri, um veículo dessa marca e modelo. E aí, eles observam se, eventualmente, eles identificaram que há algum objeto no interior desse veículo. Eles praticam esse arrombar lucro, abrindo a porta dos veículos. E, muitas das vezes, eles abrem a porta do veículo. Quando eles saem, eles deixam a porta novamente fechada. As vítimas entram nos veículos e só vão perceber, realmente, que foram vítimas de um furco, depois, quando chegam nas suas residências. Doutor, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu queria que o senhor fixasse aqui uma resposta para a gente. Qual o perfil desses criminosos? Se eles já têm uma ficha criminal extensa? E qual a tipificação criminal a qual eles vão responder por esse crime? Bom, um deles já foi preso aqui pelo Draco, anteriormente pelo Draco, por ser participado de roubo a instituições financeiras. Os outros já são contumazes nessa mesma prática delitiva. Tanto no que diz respeito à utilização do controle do Chapolin, como também desses arrombamentos, quebrando vidros. E agora, nessa modalidade ainda, eles conseguem haver, realmente, a porta dessas picapes. Então, todos com passagem pelo sistema penitenciário, com essas práticas realmente delituosas. A gente, claro, que nós não concluímos ainda a investigação, a investigação integrada aí entre várias unidades, mas, a princípio, pelo menos pelo crime de organização criminosa e pelo crime de fonte qualificado, eles irão responder. Claro que a gente vai ainda aprofundar as investigações, nós conseguimos identificar outros indivíduos já no contexto dessa organização criminosa, já, só no cumprimento dessas buscas, né, dessa operação de hoje, com certeza iremos analisar todo o material aprendido, objetivamente, é conseguido identificar o máximo de pessoas. E nós iremos divulgar a foto, tanto dos que nós prendemos, como dos que ainda estão foragidos. Para quê? Para ser algum cidadão ou cidadã de bem. É conhecer qualquer um desses criminosos, o que, porventura, alguns cidadãos que ainda estão dando de bem, foram vítimas, foram vítimas de alguns desses indivíduos, procurar o draco ou a oportunidade da Policidade, para que eles sejam responsabilizados por todos esses crimes. Delegado, uma curiosidade nesse caso aí. Em algumas circunstâncias, eles roubavam objetos de valor de dentro do veículo, mas não chegavam a levar o carro e, em outras circunstâncias, eles levavam o carro. Era mais ou menos assim ou sempre o veículo era levado? Não, o objetivo não era o veículo, eram os objetos que estavam no interior desses carros. Books, bolsas, jogas, valores em dinheiro, muitos pertencem. Então, é até importante a gente, mais uma vez, ressaltar a importância para as pessoas. E quando vocês estacionarem em um veículo, em uma via pública, não deixem nenhuma pertence no interior desses carros, justamente para que vocês não sejam vítimas de criminosos como esse, que foram presos na manhã de hoje. Parabenizar, doutor, esse trabalho, fazer aqui um destaque importante, que quando você faz a prisão, não apenas por furto, mas a questão da organização criminosa, isso traz um atenuante muito mais forte a condições de que eles permaneçam presos. E pedir à justiça e aos nossos congressistas que esses crimes possam ser combatidos, porque só a polícia não dá conta não, viu doutor? Delegado, a próxima operação contra os faccionados vai ser a de número qual? 98. Pode ser que a gente deflague mais uma operação sem numerar, né? Porque nós já temos aí uma data certa para a operação Draco 100. Então, vamos esperar. Mas a próxima operação será Draco 98. E o que é que eu posso assegurar? Que ela não está distante, né? Ele já está com a 100 programada, né? Ainda bem que ali perguntou só o número. Eu jurava que ela ia perguntar onde é que ia acontecer. Eu disse ali, pelo amor de Deus, deixe o delegado trabalhar. Não, eu não ia cometer essa indelicadeza com o delegado, né? Pelo amor de Deus. Mas ele adiantou aí que a 100 já está programada, viu? É 98, 99. Mas existe uma grande expectativa da Draco 98 a Draco 99, que não ser uma operação interestadual. Viu? Já deu a deixa. Mais uma dica aí. Já deu a deixa aí, né? Configure o seu despertador. É. Delegado, muitíssimo obrigada mais uma vez. Parabéns aí pelo trabalho brilhante da sua equipe. E boa sorte aí. Volte na Draco 98 para falar as novidades. Se duvidar, Draco 98 é depois do almoço. Ou então o povo vai almoçar, pelo que eu conheço o delegado. Olha aí, tá vendo? Ele é que fica entregando, aí diz que sou eu. É, não é porque ele está me devendo o almoço, e aí eu tenho que cobrar no ar. Ao vivo, né? Ele gosta de constranger a pessoa. Meu Deus, eu prendi. Vamos lá, cara. Então, realmente, eu estou em débito aí. Eu não sei brincar, eu prendi logo. Um abraço, Draco. Opa, Draco. Mas o responsável, o responsável realmente por não ter conseguido aí uma agenda para a gente, para essa programação, eu não vou atribuir essa responsabilidade a mim. Eu vou atribuir a responsabilidade à equipe do Draco e não me deixo sucessado em nenhum momento. Por incrível que pareça, agora, antes da entrevista, eu estava aqui quando quatro colegas entraram aqui na minha sala querendo que a gente antecipe uma operação. Então, realmente, aqui eu sou elevado pela equipe que compõe o nosso papel. É, foi bom, Renato, você ter desistido de ser policial. Dá para você, não. Ele quer ir para restaurante na hora do almoço. Aí o delegado vai prender o povo, não dá, não. Dá para ti, não. Fica aqui mesmo, está ótimo. Abraço, Draco. Tchau, delegado. Obrigada.